TALO TALO Mano estás à espera do quê ? Caralho ? Passa a bola homem ! Pois agora ! Não é? Incrível! Só tu é que tens isso. Escuseste vir aqui fazer isso e depois fugir como se eu não soubesse que eras tu. Só tu é que tens. Vai aparecer no vídeo, não sei. Vejam lá o que é que estão achando estranho. Uma coisinha tipo dourada. É uma coisa que eu vou revelar no vídeo. Fiquem atentos com amanhã para avisar que hoje está solo. Obrigado por estar solo. Amanhã que... Está quase a fazer... É assim. Com isso para frente. Já há mais de um mês ou dois. Estamos aqui. Já há mais de um ano, pronto. Este cara já é genial, mano. Um mês. Dois meses. Há um ano. Não é nada. Eles não estão a deixar-me trabalhar. E eu às vezes digo que tenho código, mas é tudo mentira. Por isso eu... Espera lá. Ter até... Não precisa. Como assim? Como assim? Como assim? Ter porque senão... Vou se mapar para lá e mais. Oh, mano. Isto é troll, bro. Mano, este gajo é o maior, bro. Isto não pode ser. É um gajo que não pode errar em tudo, mano. Fui malto. Fui malto. Fui malto. Fui malto. Olha. Desculpe lá, mano. Tem que tirar a luga. Fui malto. Fui malto. Fui malto. Fui malto. Fui malto. Saiu no Sharia na boi? Tá bom. O jogo. Fui malto. Tem mais sensação de velocidade do que outros jogos. Na chamada de Zoom daquela... daquela stream às quatro da manhã. Os chineses quando eu liguei a câmera eles viram o boneco. Fui ó... O.O.O 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 Um até começou a tirar foto. E o. Vais a olhar. Pes. De filmar. Ou de antiga. Ou da Canon. Desde que seja. Igual é. Desde que seja assim. É muito bom. Então é assim malta. Vocês vêm aqui. Atrás. Em todos os vídeos. A gaja está lá atrás. A mandar Vídeo com não sei quem Isto agora mudou Vocês carregam aqui E metem captura de Dispositivo de captura de vídeo Captura de ecrã Vocês carregam Não, não Isto era então Para a captura de Como sabem Eu ainda estou a ver vídeos do carneiro Portanto Eu não me responsabilizo Pelos vídeos aqui apresentados Ninguém está a falar para ti Sou eu que lhe falar para ti Quando saio do estúdio Chego em casa Estás linda Para sair Levamos a nossa filha Para sentar fora conosco Ou um pouco estranhante Ou um macazonte Bro Pega a mão Não fiz um caralho Oh Não fiz um caralho Um caralho Sou magra Não sou doente Caralho Então eu estou cheio de saúde Se magreza É sinónimo de doença Puta que me pariu Que eu sou gajo Vou agradecer aí A essas pessoas Por terem subscrevido o meu canal 16 sub já Nós tínhamos 12 sub Que é uma mão cheia Com mais dois Pronto Oh mano Eu não sei Azeite Gal A cantar desde 1919 Obrigado Obrigado Bárbara Não mexe com quem está quieto Pá O meu cachinho então Meu amigo Jim me desafiou né Conte aí 10 10 biscoitos E é 16 A capacidade 16 É muito bom É uma capacidade de subsistente Estive a procurar Fui este que é É muito bom É uma capacidade de subsistente Estive a procurar 6 A capacidade 16 É muito bom É uma capacidade de subsistente Estive a procurar Fui este A 16 É muito bom é uma capacidade de subsistente e vou procurar pessoal, este aqui é o espaço para o PC há outro que eu vou vos indicar que é já daqui a um bocado este é 120, é mais barato sim, porque vocês não vão gastar assim tanto não precisam tão a gastar assim na Kingston que é o CDD que é pó computador para processar isso tudo ajuda bastante, agora com a placa gráfica que eu já mostrado aqui um bocado vocês vão algum dia pessoal, está aqui a placa gráfica, vocês estão a ver aqui esta ai minha mãe eu tive mesmo há bocado para dizer na volta é uma mil e trinta não pode e se o quanto o teu jogador não tem atributos tens de focar em assistes e marcar perto do sexto e és tu que me vens ensinar sabes há quantos anos é que eu jogo isto? uma semana, ô palhaço coisa que começa com M que eu vou comprar para o computador eu vou comprar uma coisa para o computador mas vocês não vão saber o que é porque eu só vos estou a dizer o que é para o computador mas não estou a dizer qual é a cena pode ser um teclado ou pode ser um monitor é? é? pode ser... exato! é verdade! com M pode ser um teclado! vocês nunca sabem! sabem lá! não sabem! não sabem! pode ser! pode ser um teclado! não é? pode ser senhora! eu só vos estou a dizer o que é para o computador mas não estou a dizer qual é a cena pode ser um teclado ou pode ser um monitor ou pode ser um ecrã pode ser uma coisa qualquer pode ser um monitor por favor! na volta é um ecrã quanto são estas dúvidas quem este homem nos deixa? eu estou a dizer 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 Eu quero comer fora Dei-me o guito E estas senhoras não acontece nada e quando acontece é bandos de três dias repetidos. A partir do momento em que uma gaja mostra a pachacha, dá-se prédio na pachacha e a desculpa é, ups, enganei-me, não sabia que estava a streamar na Twitch e é banido a três dias, eu acho que está tudo explicado. Eu o chamei, não digas, eu o chamei a um amigo meu, a palavra começa por P, de fabricação de panelas, é uma palavra proibida, não posso dizer se não sou banido. Chamei-lhe isso, na brincadeira como faço, fui banido 14 dias por ter dito isso. Porque sou muito mauzinho, sou uma pessoa ruim, mas valia pôr os colhões aqui na câmara, mostrar a picha, né, e pronto, estava tudo bem. Que eu estou mesmo aqui entalado, pá. Que hoje tenho aí três batizes. Foda-se que até me caguei, estou de filho de uma puta. É verdade, pá, é verdade. Queria muito ir, também pedi trazer vídeos. Só que, vocês, pá, eu quero ter os 60 subs, porque falta dois para os 60 subs, e vocês podem me ajudar nisso, vocês podem ajudar o canal a crescer. Eu para fazer conteúdo e para fazer vídeo, para também ganhar dinheiro, eu preciso que vocês me ajudem, preciso que vocês que metam aí conteúdo, que não é que metam conteúdo, eu faço conteúdo, faço todos os vídeos para vocês. Sim, 60 mil, sim. Pois parabéns, claro que sim. Hernandes, parabéns, amigo, tenhas um dia lindo. Rodeado de gajas boas, nuas, a esfregarem-se na tua cara. Que nada é que ele tem? Tem mais 18, não tais, espero que sim. Senão ignora tudo o que eu disse e feliz aniversário. Letra de gaja, mas picha de homem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL